Música Fala galera, tudo belezura? Tudo tranquilo? Sou o Lélis do Por Aí de Barraca e hoje eu estou aqui porque a gente vai falar sobre a barraca Vênus 5 Ultra da Aguepardo Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e bora lá conhecer essa barraca Música 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 Bora lá então galera, informações gerais sobre a barraca, tá? Mede 2,40 por 2,40, 1,60 m de altura, pesa 4,200 kg Aqui ó, tem duas entradas, uma em cada lateral, entrada para a ventilação A barraca tem duas portas com tela mosquiteiro, vou abrir aqui A coluna d'água dela, 2.500 mm, tá? Coluna indicada pelo fabricante Vamos conhecer ela dentro aqui Ó, deixei aqui fechada para vocês verem Então, as duas portas tem esse mosquiteiro para você deixá-la Tem mosquiteiro aqui nas duas laterais Então a barraca aqui é bastante arejada, assim, bem ventilada Porta treco desse lado, porta treco do outro Aqui em cima vem uma fitinha para você poder pendurar sua lanterna Música Música Então é isso galera, agora que vocês já conhecem a barraca Vênus 5 da Guepardo Clica no sininho para receber as nossas notificações Para ficar ligado em todos os vídeos que a gente posta no nosso canal Vem com a gente por aí de barraca Música 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 Música